Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha da nova base da Maybelline A Superstay Full Coverade Ela acabou de chegar no Brasil, só vendia na gringa E finalmente a Maybelline trouxe pra gente E eu vim aqui compartilhar com vocês tudo que eu achei da base Mas antes da gente começar a falar sobre a base Não esquece de se inscrever aqui no canal E também de deixar o seu like pra mim que é super importante Compartilha também esse vídeo com as suas amigas, com seus amigos Que você acha que vai gostar de ver uma resenha da base E vamos começar Vamos começar então com o que a base promete O que a Maybelline promete em relação a essa base Ela diz aqui que tem uma cobertura total Um acabamento com 24 horas ou mais de 24 horas Ela promete também ser um acabamento mate Livre de óleo e super confortável e resistente O primeiro tópico é sempre embalagem Eu gosto de falar pra vocês e mostrar a embalagem pra vocês A embalagem pra mim interfere muito em como eu vou aplicar o produto E até mesmo se eu vou comprar o produto ou não A outra base da Super Steak que vendia aqui na Maybelline Ela não tinha o pump Eu aprendi a falar pump Porque as pessoas me julgaram num vídeo que eu não falei pump certo Desculpa gente Essa base aqui ela vem já com pump O que é super positivo A outra base você tinha que ficar derramando assim Em cima da mão E eu odeio bases que são sem pump A tampa aqui ó É de plástico E isso aqui é de vidro A única coisa que eu acho que não é tão boa assim na embalagem É que não traduz as promessas E aí se você não entende inglês ou se você não entende francês Ou se você não acha na internet O que não é tão fácil assim de achar na internet Que também não está traduzido ainda Você não consegue saber o que a base realmente promete Então eu vou dar nota 4 pro quesito de embalagem Mas fora isso eu amei que já vem com pump Próximo tópico é cobertura Aqui vem dizendo que ela tem uma cobertura total Ou seja, uma cobertura completa Uma super cobertura E aí gente Eu discordo um pouquinho dessa informação Eu acho que a cobertura Ela não é uma cobertura alta Daquelas coberturas assim Que você passa e tampa todas as imperfeições Que você não precisa nem passar corretivo direito Não acho que seja assim Mas acho que seja quase isso Eu botaria ela aí entre o média pra alta cobertura Em que você ainda precisa vir Corrigir alguns pontinhos Corrigir por exemplo as olheiras Corrigir uma espinhazinha que seja Mas ao mesmo tempo Não acho que ela ficaria só no média, sabe? Ela está aí entre o média pra alta Ainda no quesito de cobertura Vou falar sobre a textura dela É uma textura muito grossa Eu acho que é uma das bases assim Mais grossas que eu tenho Então ela não é tão fácil assim de espalhar Se você demora muito tempo pra espalhar a base Ou se você não dá um acabamento perfeito Corre bastante risco dela ficar assim Acumuladinha em determinadas partes do rosto Principalmente aqui ao redor da boca Mas por mais que ela tenha essa textura assim grossa Ela não fica desconfortável no rosto Que foi um ponto super positivo pra mim Porque quando eu comecei a aplicar ela Eu falei Hum... Vai pesar Vai me irritar ao longo do dia E na verdade não Ela não é uma base desconfortável Ela tem essa textura grossinha Que dá pra perceber que você está com base Ela não tem nem um pouco de cobertura natural Ou uma cobertura que tipo Ai, nasci assim Não, ela é uma base que é tipo Oi, estou maquiada Estou com maquiagem Mas ao mesmo tempo Ela não é uma base desconfortável Ela fica super tranquila no rosto Não incomoda de jeito nenhum Assim ao longo do dia Eu não tenho nada a reclamar No quesito de cobertura A não ser que ela não é uma cobertura total Então eu vou dar nota 4 também pra esse tópico Só por causa da cobertura não ser completamente total E eu não ter tantas coisas assim pra esconder Então eu acredito que quem tem um rosto Que precisa de mais cobertura Vai achar também que essa base Não é totalmente de cobertura Próximo ponto é fixação e durabilidade O nome da base é base 24 horas E aí a gente dá uma... Maybelline Acho que não é tão assim A base não é 24 horas, gente Eu acho que ela dura maravilhosamente bem Umas 5 horas Aí ela dura bem até umas 8 E a partir das 8 ela vai começando a perder em determinados pontos O primeiro lugar que eu percebi que saiu no meu rosto foi o nariz Ela saiu completamente do meu nariz Assim, com 8 horas já não tinha base no meu nariz Não que fique uma coisa super feia O nariz ficou super feio porque tava assim sem base nenhuma Mas ela não é uma cobertura de 24 horas Ela não dura 24 horas na pele Então assim... Próximo quesito é cor e perfume Se tem uma coisa que eu estou implicando ultimamente com bases É o perfume Eu não tô conseguindo aplicar base que tem perfume Eu não sei se é por causa da alergia Eu não sei se sou eu que tô ficando chata E essa base é maravilhosa nesse quesito Porque ela não tem perfume Ela não tem nada Ela não tem cheiro de nada Não é nem aquele cheiro tipo Ai, tem cheiro de farmácia Cheiro de produto Não Ela simplesmente não tem cheiro É tipo... A intenção dela parece que foi feita pra ser sem cheiro Enfim Amei isso Vou dar nota 5 para perfume Mas o tópico não é só perfume É cor também E aí essa base na Maybelline Lá na gringa Se eu não me engano tem 24 tons Mas eles trouxeram pro Brasil 16 tons O que eu acho que é bastante coisa Assim, não é o ideal Não é tipo Fenty Beauty da Rihanna Que tem 40 e poucos tons de base Mas 16 tons Tá aí numa coisa bem legal Comparado a outras marcas nacionais Que fazem, sei lá 3, 4, 5 tons de base, né? E uma das coisas que eu percebi É que eles têm tons, assim, bem branquinhos Eu não posso dizer em relação a pele negras Porque eu realmente não entendo sobre pele negra Mas no meu caso Que eu tenho a pele muito branquinha Eu acho que eles têm tons bem clarinhos Quando eu aplico Parece que tá muito branco Muito, muito, muito branco Mas ela oxida Então toma cuidado na hora que você for comprar Se você for comprar essa base Eu nem falei o meu tom, né? É 102 Fer Porcelain Então eu vou dar nota 4,5 pra esse tópico Eu daria 5 pra perfume Só que por causa dessa oxidação, assim Um pouquinho grande Eu acho que pode ser um pouquinho complicada Na hora de você comprar Eu tive sorte Acabou acontecendo isso comigo E encaixando perfeitamente no meu tom Mas pode ser que pra você Não funcione Então eu vou dar nota 4,5 pra esse tópico Último tópico É uma das coisas que a gente quer saber Que é preço A base Super Stay chegou aqui a R$89 Entre R$89 e R$79 Por quê? Eu já fui em alguns quiosques da Maybelline Que tava R$79 E também já fui em um que tava R$89 Tipo, foi no mesmo final de semana Não foi assim Ah, chegou e deu uma mudadinha A outra Super Stay Que é uma base da Maybelline Tá entre R$60 e R$81 Eu acho que ela cai pra R$60 Quando tá assim na promoção Mas o preço dela é mais ou menos aí Uns R$80 Que é perto do preço dessa Super Stay aqui Então assim Tá na mesma faixa Aí achei outra base Que tem uma proposta super parecida com essa Que é a base da Revlon Ela também promete ser uma base de 24 horas Eu achei vendendo por R$70 Então é um pouquinho mais barato Do que essa base Super Stay aqui da Maybelline Então assim Eu acho que ela não tá com preço Totalmente discrepante Das outras marcas no mercado É lógico que tem várias marcas aqui no mercado Que são mais baratas E que tem alta cobertura também Mas eu tentei procurar por posicionamento de marca Por locais que vendem Enfim Marcas que eu realmente acho Que se aproximam mais da Maybelline Então pra o tópico de preço Eu vou dar nota 4,5 Eu vou ser legal com esse ponto Porque eu acho que ela tá bem perto aí De várias bases nacionais Que prometem ter a mesma qualidade que ela A mesma função que ela Fazendo aqui as contas Como uma boa pessoa de humanas A base ficou com uma pontuação aí Entre 4,2 e 4,3 O que eu acho que é uma pontuação super boa Uma das minhas bases favoritas Também ficou com esse tipo de nota aqui no canal Então tirei alguns pontos E considerei algumas coisas Que eu acho que podem atrapalhar vocês Na hora de comprar base Que foram algumas coisas Que me incomodaram E que eu percebi Mas de modo geral Eu acho que a base da Maybelline É muito boa Eu gostei muito da qualidade dela Inclusive eu achei que ela é mais confortável Do que a base 24 horas Que já vendi aqui no Brasil Por mais que ela não seja uma base Que dura as 24 horas É uma base bastante resistente Sabe? Ao mesmo tempo que eu acho Que ela pode servir Para as pessoas que tem uma pele mista oleosa Também não acho que ela vai super craquelar Numa pele que seja mais seca Como normal Porque ela tem uma coisa Mais hidratantezinha Ao mesmo tempo que ela é mate É uma coisa bem engraçada Mas é bem bom Porque é muito confortável Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Se você já testou essa base Me conta aqui o que você achou dela E qual nota você daria pra ela Não esquece de se inscrever Aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades Deixa o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau